Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo PCDiga. Eu sou o João e hoje trago-vos um equipamento que me agradou muito pela positiva. Estou-vos a falar do Xiaomi Mi 8 Lite. É um equipamento média gama que já saiu há um tempo por parte da Xiaomi e que já existem várias reviews na NET. Portanto, o que é que eu hoje vou fazer? Vou-vos contar o que mais gostei e o que não gostei assim tanto neste equipamento. Pode ser? Vamos então passar para o vídeo. O Jack 3.5 é algo que não vemos neste Xiaomi Mi 8 Lite. A mim faz-me realmente muita confusão porque música é algo que eu ouço todos os dias e o Jack 3.5 não estar presente neste Mi 8 Lite fez-me um bocadinho de confusão porque tanto a vir para o trabalho como a sair do trabalho eu vou ouvir música e então andar com um adaptador Type-C para o Jack 3.5 sempre comigo é algo que se pode perder, posso-me esquecer, fica ali a mais, já chega a andar com o cabo dos fones ainda tem que ter o adaptador, faz muita confusão e foi algo que não gostei neste Xiaomi Mi 8 Lite e preferia que tivesse tal como vemos no Pocophone, por exemplo. Portanto, Xiaomi, adicionar aqui o Jack 3.5 seria o ideal. Notes. É o segundo aspecto que não me agradou muito neste Mi 8 Lite. Não se trata de gostar ou não gostar de um equipamento com notes porque para mim não faz assim tanta confusão porque facilmente nas definições eliminamos o notes. A grande questão aqui é, o software não está preparado para um equipamento com notes. Porquê? As notificações não aparecem no ecrã. Nós temos que deslizar para baixo para conseguir ver todas as nossas notificações. Quem nos ligou, quem enviou uma mensagem, se recebemos um e-mail, se não recebemos, isto é chato. Tudo bem que facilmente nos habituamos, mas não é prático. Daqui a um mês espero que a Xiaomi, quem diz um mês, dois meses, meio ano, a Xiaomi lança um update e resolve esta situação, mas para já é algo que me incomoda bastante e não recomendo neste Xiaomi Mi 8 Lite. NFC Info Vermelhos. Nem toda a gente usa. Eu sei que não é nada de grave, mas a mim também me faz muita confusão não ter estas duas tecnologias neste Xiaomi Mi 8 Lite. Info Vermelhos é das coisas que mais uso em casa para controlar as minhas TVs. Raramente utilizo os comandos da televisão. É sempre com o telemó para ligar, desligar, mudar o canal, meter mais alto, meter mais baixo e não ter neste Xiaomi fez-me um bocadinho confusão porque eu estava habituado a ter no Honor 9 e aqui vi que não tem e é chato, não gostei. A segunda é NFC, algo que ainda não é muito utilizado em Portugal, porém cada vez mais vai ser utilizado e não ter neste smartphone. Chateei um bocadinho porque dois para amanhã podemos querer usar e não temos. E é uma coisa tão simples que poderia vir neste Xiaomi Mi 8 Lite que deixaria o telemóvel ainda melhor do que o que é. Bateria. É o último ponto que eu tenho a destacar de menos positivo neste Xiaomi Mi 8 Lite. Estamos a falar de uma bateria de 3350 mAh. Não é que seja muito, não é que seja pouco. Está aí entre a média de todos os smartphones que estão no mercado. Porém, olhando para o Honor Play que o Bruno fez vídeo ou até para o Pocophone e este deixa um bocadinho a desejar. Autonomia é boa, dura o dia todo sem qualquer problema que eu utilizei e tirava de carga de manhã cedo, chegava à noite e ainda tinha 30%. Mas olhando para os restantes smartphones que temos no mercado, o Mi 8 Lite com uma bateria de 4000 ou de 3800, 3700 seria realmente o ideal e se calhar conseguíamos ter aqui um equipamento para durar 2 dias sem grande dificuldade. Portanto, não é que seja mau, mas poderia ser melhor. Design. É aqui que o Mi 8 Lite se destaca porque nem tudo é hardware, nem tudo é software. As pessoas também gostam de ter uma peça bonita na mão e cada vez mais os smartphones são isso, um acessório que convém ser bonito e ter estética. E aqui o Mi 8 Lite destaca-se claramente, tem uma construção muito sóbria. Parece que estamos com um telemóvel de 700, 800€. Se mostrarem a um colega vosso que não saiba qual é o modelo, certamente que eles vão dizer que estão aqui com um topo da gama, quando não estão, é um média gama. Temos um corpo em vidro na traseira com um ar todo em metal. O telemóvel é muito robusto, muito bonito e sem dúvida alguma que a Xiaomi está de parabéns quando fez este Xiaomi Mi 8 Lite. Performance. Aqui também é o segundo ponto onde este telemóvel se destaca realmente pela positiva. Temos um Snapdragon 660, um Adreno 512 e 4 GB de memória RAM. Hardware média gama, tal como o preço, isto é um equipamento média gama. Porém, o desempenho está muito acima da média. Parece que estamos com um telemóvel topo de gama. Tudo bem que não é um Snapdragon 845, mas a performance no uso diário não deixa em nada a desejar. abrir aplicações, fechar aplicações, jogar, ativou a jogar PUBG, consegui jogar com ótimas configurações gráficas e estou muito satisfeito realmente com este Xiaomi Mi 8 Lite a nível de desempenho. Terceiro ponto positivo neste Xiaomi é o seu sensor de impressões digitais. Eu sou o típico utilizador que prefiro o sensor ainda na frente do telemóvel, não tivesse um Honor 9 que o sensor é na frente, mas devido a ser um equipamento com uma proporção de ecrã de 19x9, dificilmente conseguiríamos ter o sensor aqui, mas não fosse no ecrã, mas aí já enriquecia muito o valor do equipamento. Então a Xiaomi introduziu na parte de trás do smartphone, mal tem relevo, está muito bem colocado, deixou bonito e funciona lindamente, é muito rápido a desbloquear o telemóvel, como se pode ver. Raramente são as vezes que falha e de facto este sensor está excelente ao nível mesmo da Huawei, que a nível de sensores de impressões digitais são dos melhores. Câmaras, aqui é sem dúvida alguma onde este Xiaomi Mi 8 Lite brilha. Temos uma câmera dupla traseira em que uma delas é de 12 megapixels com uma abertura de 1.9 e a segunda é de 5 megapixels com uma abertura de 2.0. Os resultados estão à vista, como podem ver, são ótimas fotografias para um telemólogo deste valor. Estamos a falar de um média gama, de um Xiaomi que nunca se destacou no mercado da fotografia, mas cada vez mais estão a mostrar resultados super positivos e como estão a ver as fotografias são ótimas até mesmo em ocasiões com baixa luz. No que diz respeito à câmera frontal, temos então uma lente de 24 megapixels Sony e que sem dúvida alguma será um excelente equipamento para as vossas selfies. Se são utilizadores diários de Instagram e gostam de estar sempre a partilhar as vossas selfies, este Xiaomi Mi 8 Lite será uma excelente compra para vocês e dentro do aparelho não vejo nenhum que consiga ter a mesma qualidade de selfie deste smartphone. Terminamos então mais um vídeo. Eu espero que vos tenha ajudado, que vos tenha esclarecido em todas as vossas dúvidas no que diz respeito a este Xiaomi Mi 8 Lite. O que é que posso acrescentar? É um excelente equipamento, eu recomendo a compra do mesmo, até aos 300 euros, mas na minha opinião é dos melhores smartphones que temos no mercado e sem dúvida alguma que eu o adquiriria para o meu equipamento pessoal. Da minha parte é tudo, se tiverem alguma dúvida deixem aí em baixo nos comentários, subscrevam o canal, o vosso like e vemo-nos numa próxima. Tchau! Tchau!